Bom pessoal, avisar a gente sempre avisa, né? Não deixe o seu Bitcoin e as suas criptomoedas na posse de corretores ou empresas e dessa vez mais um travamento de sacos aconteceu e aparentemente a coisa não vai ser resolvida tão rapidamente. O contágio do mercado cripto parece não ter fim. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, dessa vez a empresa pausar as retiradas no que parece ser uma crise de liquidez foi a HoldNow, uma plataforma de empréstimos de criptomoedas. De acordo com um anúncio divulgado nesta segunda-feira, a empresa disse que precisa agora se concentrar em estabilizar a liquidez e preservar os ativos. Além de pausar os sacos, a HoldNow também suspendeu as trocas e os depósitos de torco. Ao mesmo tempo, disse que está trabalhando com um escritório de advocacia em Singapura em um plano de recuperação. Para sacos e trocas de tokens, foi um passo necessário para estabilizar a nossa liquidez e dar tempo para trabalhar em estreita colaboração com os nossos consultores jurídicos para elaborar o melhor plano possível de reestruturação e recuperação para os nossos usuários, disse a HoldNow. A equipe também informou sobre a decisão em sua conta no Twitter e disse que a próxima atualização vai ocorrer no dia 19 de agosto. Como informou no post no Twitter, a HoldNow retirou seu pedido de licença junto à Autoridade Monetária de Singapura. Sem isso, a empresa não pode oferecer suporte a trocas de tokens, que é um serviço regulamentado. Além disso, em nota em seu blog, a empresa disse que vai cessar todos os serviços de empréstimos para evitar dor. E dessa forma, a empresa solicitou que os clientes evitem fazer novos depósitos após o dia 8 de agosto de 2022, isso porque esses depósitos não serão creditados no saldo das contas. A empresa disse ainda que desativou suas contas das redes sociais, com exceção de alguns canais oficiais. E a empresa também excluiu a sua conta do YouTube e o fundador ZutãoZu definiu sua conta do Twitter como privada. Por fim, a HoldNow diz que vai continuar a pagar os juros aos usuários todas as segundas, de acordo com a taxa de juros acordada até um novo aviso. Isso é para que a HoldNow possa equilibrar a necessidade de ser justo com os usuários e minimizar as nossas responsabilidades, disse a HoldNow. E bom pessoal, mais uma empresa aí prometendo lucros exorbitantes e as pessoas deixam de manter o dinheiro em sua custódia própria para deixar na de terceiros. E isso aí já virou uma completa palhaçada. E o pior, a empresa usou o dinheiro dos clientes, seja lá para o que for, e agora não tem dinheiro para pagá-los. Mas tem dinheiro para pagar os juros prometidos aos usuários semanalmente em forma de migalhas, se é que esses juros vão ser realmente recebidos em algum momento. E bom pessoal, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o like nesse vídeo e até mais.